Olá, uma frase muito antiga, e às vezes eu tenho medo de repeti-la porque o momento histórico não foi bom, dizia que o tempo é o senhor da razão. Olha o que aconteceu recentemente. O deputado Túlio Gadelha, do PDT, que participa da CPMI de fake news, fez um pedido ao Facebook para abrir alguns IPs para encontrar a origem desses fake news que mentem sobre os políticos, sobre a realidade brasileira, fake news esse, que impulsionaram, inclusive, a eleição de Bolsonaro, e continua impulsionando essas irracionalidades que ele pratica junto ao povo brasileiro. A verdade é que, como resultado disso, chega às mãos da CPMI, dados que provam que o computador do gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro, é que sai boa parte desses fake news. inclusive detectaram até o e-mail, o local que está o computador. Isso prova aquilo que nós sempre denunciamos para toda a sociedade. A família Bolsonaro, envolvida com o Queiroz, envolvida com rachadinhas, envolvida com a milícia do Rio de Janeiro, está absolutamente envolvida, de todas as formas, com essa guerra de fake news que mente e que destrói a democracia brasileira. Esse é o primeiro passo para mostrarmos o quanto Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, está envolvida em tantos crimes, e em especial nas mentiras que são construídas contra os direitos da nossa população. Esse é um pontapé inicial, a ponta do iceberg. Daqui para frente, vamos descobrir muito mais. Mas a verdade é que está provado. É dali, do gabinete de Eduardo Bolsonaro e do presidente, a origem de tantas mentiras, tantas calúnias, e que levam a tantas manifestações injustificadas contra a democracia brasileira. Acompanhe, temos muita coisa para mostrar ainda. Um grande abraço.